A companhia aérea espanhola Ibéria cancelou um total de 236 voos previstos para esta segunda-feira. É o primeiro dos cinco dias de paralisação dos funcionários da empresa. Os sindicatos iniciaram a meia-noite uma greve de cinco dias em protesto a um processo de reestruturação que envolve a demissão de cerca de 3.800 funcionários da Ibéria. Na página da empresa, foram disponibilizadas as listas dos voos afetados com datas, horas e locais de partida. As primeiras horas da greve dos sindicatos transcorreram sem incidentes após a companhia aérea espanhola ter realocado 86% dos passageiros afetados. No total, serão mais de 1.200 voos cancelados durante os cinco dias de greve na Espanha.